Dando sequência nas entregas de moções de aplauso nesta manhã de quinta-feira, nós temos a segunda moção de aplauso, que é do vereador Juno Locadora, ao Hospital Beneficência Portuguesa, pelos seus 95 anos de história, cuidando da saúde dos bauruenses. Com a palavra, o nobre vereador. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer, presidente, por estar presidindo esta moção. Ao vereador Mané, aqui do meu lado, o vereador Coronel Meira, meus assessores. Aqui o assessor do vereador Borgo, assessor do vereador Pastor Edson, assessor do vereador Pastor Bira, da vereadora Chiara, do vereador Segala. Ali também os assessores do vereador Mané. Gosto sempre de registrar a presença. A gente sabe como é a corrida da vida dos vereadores, mas mesmo, às vezes, eles não estando presentes, mas temos aqui os seus assessores representando eles. Eu falar da Benê, que é assim que a gente sempre fala, para mim é muito gratificante, porque eu falo que a Benê foi a virada de chave na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca imaginei que eu conseguiria cuidar de alguém. E aí você entrar em um hospital, trabalhar na Benê, ficar ali cinco anos dentro de uma UTI, cuidando de pessoas, então eu falo que foi a virada de chave da minha vida. E hoje está podendo fazer a sua homenagem a essa moção. Para mim é gratificante demais, porque todo mundo reconhece o locadora antes de entrar na área da saúde e o locadora depois. Muitas pessoas nem acreditavam. Quando me vi, às vezes, eu ia cuidar de algum paciente lá e as pessoas falavam assim, nossa, você está aqui. Então, para mim, a Benê é especial demais. Vou fazer a lida agora da moção, número 4823. A sociedade beneficente portuguesa de Bauru nasceu do amor que caracteriza a alma lusitana e da sensibilidade humana e cristã dos filhos além mar, fruto da tenacidade, do desprendimento, do arrojo e da iniciativa de um punhado de homens que se congregaram pelo amor centrado na terra que os recebeu como irmãos. Em 1914, Bauru era uma cidadezinha com vida incipiente, não se sabe ao certo o número de portugueses residentes na cidade naquela época. Estima-se cerca de uma centena, composta principalmente por pequenos comerciantes, madeireiros e empreiteiros do noroeste do Brasil. Na Casa Comercial de Francisco Soares, localizada na Rua Batista de Carvalho, número 90. Hoje, final da quadra 4, lado direito. Costumava-se reunir a colônia portuguesa da cidade. Ali se falava de negócios, festas, alegrias, tristezas e, principalmente, de Portugal. Durante uma dessas reuniões, em 14 de maio daquele ano, conversavam com o anfitrião João Perpeto, João Gomes, Antônio Bicho e Antônio Batista, sobre a epopeia de solidariedade humana das beneméritas, beneficências portuguesas espalhadas por grande parte do mundo. Ao final, surgiu a ideia de dotar Bauru de uma entidade nos modos daqueles que tanto glorificaram o bom nome da terra querida. Ainda, em 1914, ocorreu a segunda reunião, 25 do 5, para tratar da criação da entidade, realizada nas dependências da Societa Italiana de M.S. Dante Alíndio foi constituída uma primeira diretoria para dar início aos trabalhos preliminares e legalizar a associação. O senhor Francisco Soares foi escolhido como presidente e nomeou os senhores Francisco Saraiva, secretário, e Manuel Sandin, José Abraço, Santinho, João Perpeto e José Aires para a mesa diretora. A partir desse momento, foi construída uma história de sucesso graças à ação valorosa da colônia portuguesa de nossa cidade, columinando na construção do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, inaugurado em 10 de junho de 1928. Hoje, ao comemorar seus 95 anos de funcionamento ininterrupto, podemos imaginar os milhares de bauruenses que vieram ao mundo naquelas instalações ou que foram curados das mais diversas enfermidades graças à atuação dos profissionais que por ali passaram ao longo de décadas. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplausa ao Hospital Beneficência Portuguesa pelos seus 95 anos de histórias, cuidando da saúde dos bauruenses. Sala Benedito Moreira Pinto, 22 de maio de 2023. Assina esse vereador. Nós temos um... Nós temos um vídeo que será exibido na sequência. Em 1914, a pequena cidade de Bauru abrigava uma comunidade portuguesa que se reunia na Casa Comercial de Francisco Soares para falar sobre negócios, festas e, principalmente, sobre Portugal. Durante uma dessas reuniões, surgiu a ideia de criar uma entidade como as Beneméritas Beneficências Portuguesas, visando glorificar o nome da sua terra querida. A primeira diretoria foi formada em 25 de maio de 1914, com Francisco Soares como presidente. Assim, iniciou-se uma história de sucesso, resultando na inauguração do Hospital Beneficência Portuguesa em Bauru, em 1928. Hoje, ao completar 95 anos de funcionamento contínuo, o hospital relembra a importância dos milhares de bauruenses que nasceram ou foram curados ali, graças ao trabalho dedicado dos profissionais ao longo das décadas. Por esse motivo, temos a honra de entregar essa moção de aplauso à Beneficência Portuguesa, pelos seus 95 anos de história, cuidando da saúde dos bauruenses. Com a palavra, os homenageados. Bom dia a todos. Excelentíssimo vereador Milton Sardim, que preside essa sessão, excelentíssimo vereador Edmilson Marinho da Silva, que tanto nos honrou com a iniciativa dessa moção de aplausos, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes. É com muito orgulho que, na condição de presidente da diretoria executiva da Associação Beneficência Portuguesa de Bauru, veio, em nome dos nossos 500 associados, receber essa moção de aplausos, referente aos 95 anos de atividade do nosso hospital. Nossa associação nasceu do amor e cuidado que os portugueses que aqui chegaram há mais de 100 anos tinham pelos mais vulneráveis, que começavam a transformar a antiga vila Bauru nessa grande e pujante cidade. Em 1914, Bauru era ainda uma cidadezinha de vida incipiente, quando um grupo desses portugueses, como já foi falado no vídeo e pelo nosso querido locadora, lançou a ideia de se trazer para a cidade a experiência das meneméritas Beneficências Portuguesas, já espalhadas por grande parte do mundo. Daí para frente, é construída uma história de sucesso que, com a ação da valorosa colônia portuguesa da nossa cidade, culminaria na construção do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, inaugurado em 10 de junho de 1928. Nesses 95 anos de funcionamento ininterrupto, podemos imaginar muitos bauruenses que vieram ao mundo naquelas instalações e que tiveram a cura das mais diferentes enfermidades, o que nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso para com a cidade que tão bem recebeu os portugueses no passado. Tenho certeza que hoje os descendentes daqueles valorosos imigrantes são imbuídos do mesmo espírito e tudo farão para manter a nossa Benê como um orgulho da nossa cidade e de todos os pauruenses. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer, locadora. É com muita honra que recebemos uma moção dessa, porque eu não vim com nenhum texto preparado, pronto. Mas eu quero dizer a todos vocês o quanto é gratificante trabalhar lá na Beneficência Portuguesa, uma instituição sólida, que já tem um nome muito bem determinado aqui em Bauru. E eu vim de uma outra instituição, voltando agora na parte administrativa. Tem uma coisa que eu sempre, em todas as vezes que eu vou falar para algum público, o que a gente sente o ambiente da Beneficência Portuguesa que faz jus ao hospital, que é a parte humana que nós temos. Desses jus da associação, que são pessoas muito humanas, e a todos que estão na frente. O locadora colocou com muita precisão o que a gente sente quando entra naquele hospital. Ele trabalha lá na linha de frente. Nós passamos agora pela pandemia, que foi uma luta incansável de fazer com que a população tivesse o melhor atendimento nessa epidemia que nós tivemos, causando grandes transtornos à nossa população, e vendo esses profissionais que estão na linha da frente, vendo a colaboração dos associados, o quanto é gratificante trabalhar naquela instituição. Então, eu queria dizer a vocês que faz jus essa moção, e que todos estão de parabéns, e muito obrigado por vocês estarem reconhecendo esse nosso trabalho. Então, também quero agradecer a presença de todos. Parabéns aos homenageados, parabéns à instituição, ao Hospital Beneficência Portuguesa, parabéns aos associados. Quero agradecer a presença dos vereadores, dos assessores, e peço que os mesmos permaneçam no local para receber um abraço do pessoal que está aí. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá para o encerrado, essa moção de aplauso, às 9 horas e 44 minutos.